sete que ele agora sete que eu sei que os seus olhos vão 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 o que ele está aqui velho agora não sabendo que já isso não não estava e o zé com a equipe se não vim a mais louco cega flash galera a me travou na cor morreu aí eu não matei leone aquela foda da puta não é tomamos foi o first blood ganho que pai agora o cara agora o cara corre que isso os caras os caras vão dar isso já os caras vão dar isso corre tarpa, corre tarpa, corre tarpa, corre tarpa eu acho que eu acho que nós perdemos todo mundo morreu eles estavam aqui eles estavam nesse bruxo menino o